Boa tarde a todos, boa tarde a todas, vamos começar já a nossa conversa e gostaria de deixar todo mundo bem livre para que se durante a apresentação desejar fazer alguma pergunta, levanta a mão, nós paramos, vamos conversando, transformar isso mais numa conversa do que numa palestra, simplesmente. Meu nome é Rodrigo Barbosa e Silva, eu sou aluno do doutorado em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. No último semestre, eu fiz meu estágio doutorado no exterior, doutorado Sandwich, em Stanford, no laboratório do professor Paulo Blikstein, que já tem um trabalho muito grande no Brasil com robótica educacional livre, foi a pessoa que criou, co-criador da Google Board. O título da palestra, ele já remete hoje a termos comuns ao movimento maker, principalmente daquele movimento maker que vem do MIT, principalmente que deu origem aos termos Fab Labs, que seria o Fab Lab, como o pessoal hoje conhece a história do movimento maker, surgiu no Center of Bits and Atoms do MIT, que era o centro de bits e átomos do MIT. Qual que era a ideia? Era trazer o poder computacional das linguagens de programação dos bits para os átomos, ou seja, eu conseguir colocar alguma forma de processamento, de censureamento dentro de construções físicas que não tinham essa inteligência. Então, por isso, vem todas... Os últimos 15 anos mostraram o surgimento de impressora, popularização, não, o surgimento de impressora 3D, mesmo de kits de robótica livres e de linguagens de programação de uma forma geral. Esse termo, além de bits e átomos, eu me prestei da disciplina do professor Paulo Blikstein em Stanford. Porque se o MIT já tem lá a proposta dos bits e átomos, quando a gente vai para uma escola de educação, e principalmente uma escola de educação que se preocupa com tecnologias, nós temos que tentar ir além, porque senão nós teríamos uma visão de tecnologia muito determinista, muito instrumental e até instrucional. Então, o que seria esse além dos próprios bits e átomos? Olhar aspectos pedagógicos e educacionais, isso nas tecnologias, nos web labs, na educação, e principalmente hoje trazendo a minha contribuição para essa pesquisa, a contribuição da minha universidade, é olhar tecnologia e sociedade, porque nós não podemos hoje dissociar o desenvolvimento tecnológico do nosso país, especificamente falando aqui, das tecnologias que nós estamos produzindo, ou as tecnologias que nós estamos deixando de produzir. Bom, a minha formação original é em ciência da computação, enquanto o curso ainda se chamava análise de sistemas, após isso houve uma reformulação de nomenclaturas de curso, mas então eu venho de uma área da graduação que era de programação de computadores. Após isso, eu fiz mestrado e estou no doutorado na UTF-PR em Curitiba, e doutorado Sandwich em Stanford. O meu interesse específico é robótica educacional. Então, o que me levou para o mestrado e para o doutorado? Eu não compreendia como as pessoas não sabiam programar. Era uma coisa muito incompreensível para mim. E eu, por volta de 2004, eu comecei a trabalhar com professoras e professoras. Muito mais professoras de ensino fundamental, com linguagem logo e com robótica. Então, eu tinha toda aquela dificuldade de uma pessoa extremamente voltada à programação, trabalhar com docentes. E eu tinha uma incompreensão mesmo de como que funcionava o sistema educacional como um todo. Hoje eu não digo que eu conheço como que ele funciona, mas é o que me levou a buscar mesmo na academia mais informações para poder melhorar o que era a minha prática na época. Porque eu tinha uma visão, talvez, muito determinista de informática. Que informática e computação iriam resolver os problemas da educação, iriam resolver os problemas do mundo. Evidentemente que depois vai abrindo um pouquinho mais a cabeça, principalmente com esse contato mais forte com o mundo educacional. Nós começamos a compreender melhor essas relações dentro da nossa sociedade. A experiência que eu trago aqui, baseando essa palestra hoje, é uma experiência que foi, eu tomo lugar em Guarapuava, no interior do Paraná, entre 2009 e 2012. Essa palestra, inclusive está em inglês porque foi uma palestra que eu proferi na Maker Faire, em São Francisco, há um mês e meio, como acabei de chegar. Não tive tempo ainda de colocá-la, mas... Então, em 2009 e 2012, nós trabalhamos com robótica educacional na rede pública do município de Guarapuava. Então, basicamente, muito do que eu vou trazer aqui da discussão e das ideias que eu gostaria de debater com todos, vem muito dessa experiência e de uma outra no governo do estado do Paraná. também é na gestão anterior, governamental anterior, era do governador Roberto Requião, onde colocava software livre como uma bandeira do estado. E eu gostaria até de demonstrar o que era a tecnologia educacional quando o software livre era uma bandeira governamental e o que aconteceu após essa bandeira ter sido abandonada pela gestão que o sucedeu. Pode voltar naquele lado. Então, o que nós vimos de robótica educacional à época, quando começamos a trabalhar na... Eu falo que começamos que tinha eu, que era analista de sistemas, programador, e mais um engenheiro chamado Luiz Rodrigo Groschoque, que era engenheiro da computação. Então, até então, nós tínhamos também uma visão bem de divisão de trabalho na área de robótica. Um trabalhava com programação e outro trabalhava com eletrônica, com as montagens. E isso mesmo, depois, a gente vai vendo que essas coisas estão muito mais unidas do que parece. Mas, qual que era a proposta lá? Era o reuso e até a reutilização dos laboratórios de informática. Quais eram os laboratórios de informática que existiam e quando existiam? Eram laboratórios de informática que reproduziam o ensino tradicional. Então, existiam algumas lições que estavam na tela do computador. E essa tela do computador era um quadro que simplesmente era uma maneira, talvez mais rápida e talvez mais econômica, de distribuir conteúdo. E nós colocamos robótica com um termo que o professor Paulo Blikstein escreveu um artigo, que é Travel in Tries with Freire, onde ele coloca como que a pedagogia freireana poderia modificar o nosso entendimento sobre computação na escola. Mas, então, essa aura de robótica maker, e foi o que nós tentamos fazer lá, ela é uma agenda política subversiva nessa escola tradicional. Então, o que nós queríamos, qual que era a nossa intenção com aquele grupo de... Foram mais ou menos 40 docentes, em um período de 3 anos, até 4 anos, era subverter a agenda, evidentemente, localizada, naquela época, no laboratório de informática, mas que, de alguma maneira, sacudisse a escola. Por isso que nós chamamos de uma agenda política subversiva. E o hardware que foi baseado nisso foi na Google Board, agora ele está na versão 5, naquela época foi a versão 3. Bom, sobre movimento maker e educação. Essa aqui vem uma pesquisa que o laboratório de Stanford faz hoje, o que significa maker na educação? Eu trouxe quatro mitos sobre o movimento maker, eu acho que, a partir disso, a gente consegue conversar, tentar entender como que está acontecendo isso no mundo, e aqui no Brasil também, que o nosso terço específico. O primeiro, que o movimento maker é novo. Isso, já hoje, está totalmente... Principalmente para essas linhas mais progressistas de educação, está demonstrado que ele não é novo, nós conseguimos identificar várias experiências na história mesmo. Se nós formos olhar o Papert, já em 1968, fazia coisas que, hoje, ainda podem ser consideradas novidades em muitos ambientes educacionais. mas não se trata simplesmente de dizer, olha, não é novo porque tem uma história atrás. Principalmente por que nós estamos dizendo que o movimento maker não é novo na escola. Porque já existe toda uma história de tentativas de tecnologias na educação, com sucessos e com fracassos. E hoje, principalmente, esse movimento maker mais publicitário, que é muito voltado a Make Magazine, a Maker Inc, tudo que é essa marca, Make, se coloca como a terceira ou quarta revolução industrial, ou seja, você vai pela ideia de um reinício de história. E isso, se nós formos tratar a educação, é bem complicado, porque nós já temos escolas reais, nós temos histórias nas escolas, existem pessoas reais que estão nas escolas, têm uma carreira já há muito tempo, e não se trata hoje de nós chegarmos na escola e dizer, olha, vamos fechar esse modelo do laboratório, vamos dar um exemplo, o ProInfo, que é um programa que eu, inclusive, estou analisando hoje. Nós vamos simplesmente encerrar por aqui, acabou o ProInfo e agora começou o Maker, como se fosse algo novo. Não, nós temos que ver tudo o que aconteceu lá atrás, ter consciência e ter pesquisa científica, evidentemente, em cima disso também, para entender o que tem dado certo e o que não tem dado certo na escola. O segundo ponto, que eu acho que vai ser mais polêmico aqui, vistas as apresentações anteriores e as posteriores, é que crianças não são hackers. Então, isso, inclusive, é algo que está se colocando em debate hoje nos Estados Unidos, e está de uma ponta lá, todo o pessoal da Khan Academy, de outros movimentos, que acreditam em um tipo de ensino mais autodidata, autotutorial, e existe ali uma outra corrente, que é muito a corrente de Stanford mesmo, que acredita que nós temos um tipo de ensino. Crianças, de uma forma geral, elas vão precisar de guia, do tutor, docente, então, mas acreditar que toda criança é hacker, acaba, isso, os elementos que mostram hoje de pesquisa, é que isso vai transformar, por exemplo, o movimento maker, esse novo maker, no que foi a robótica na década passada. O que aconteceu? A robótica, ela teve uma explosão no início da década passada, houve um grande interesse por robótica, mas a prática foi mostrando que se formaram os clubes de robótica, e numa escola de mil alunos, você vai ter um pequeno número que pratica. Mas, muito voltado a disso, uma das palestras que me antecedeu falava sobre geração, a partir de 1990, que o pessoal chama de geração X, Y, Z, eu acho que essa ideia de crianças hackers tem muito a ver mesmo com essa rótula geracional, o que leva a exclusões, de uma forma geral, de crianças que precisam de auxílio, ou precisam trabalhar junto com outras crianças, e mesmo a exclusão de docentes. Outro fato são as Steam Careers, que é a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, acreditar que nós estamos trabalhando com tecnologias na escola para a formação de uma mão de obra para as habilidades do século XXI, das habilidades que mais pagam, as habilidades que o país mais necessita. E esse discurso pega muito facilmente em gestores públicos. Nós podemos olhar que gestores públicos progressistas, pessoas que possivelmente estudaram já Paulo Freire, eles dizem, olha, o Brasil precisa de mais engenheiros. Nunca lembro das engenheiras. Precisa de mais engenheiros porque nós temos que construir a nova economia. E, para isso, nós vamos inserir computação na escola. Essas ideias estão muito ligadas nas pessoas que tomam decisões públicas mesmo sobre tecnologias que são utilizadas nas escolas. A professora da Bahia falou muito bem, ela está trabalhando com artes, trabalhando com uma série de outras atividades que, infelizmente, não são consideradas como atividades de tecnologias, mas é aquele tipo de resposta mesmo que dá a solução para esse problema de acreditar que tecnologias na escola é simplesmente para em determinado tipo de carreiras. Nós podemos ter tecnologias trabalhando nas artes, nas letras, em qualquer outra área. E o principal de tudo é que a diversidade vai acontecer por osmose ou vai acontecer sozinha. A principal bandeira mesmo hoje do FabLearn, que é a proposta do Maker, que vem de Stanford, é a diversidade. Nós vemos sempre, nós podemos considerar hoje o seguinte, o que eu estou falando aqui é de escola pública, então, nós estamos tratando de orçamentos públicos. Via de regra, orçamentos são limitados. Então, há decisões que devem ser feitas a alocar esses recursos. As decisões, normalmente, ocorrem por uma série de fatores políticos, sociais, no campo mesmo pessoal daquelas pessoas que tomam as decisões. A proposta ali é muito simples. A diversidade não vai acontecer por si própria. Ou seja, a diversidade é diferente de você ter o mesmo. Seria, vamos levar um laboratório de informática padronizado para todas as escolas. Seria a proposta do ProInfo, por exemplo. Existe todo um modelo que, declaradamente ou não, todas as escolas tentam, pelo menos, seguir aquela padronização. Então, depois, estabelece os manuais de boa prática. Começa a enaltecer aqueles trabalhos que são mais publicáveis, que são mais atraentes de uma maneira para dizer que a iniciativa deu certo. Você começa a deixar, mais ou menos, tudo uniforme. Mas, você dar o mesmo para todas as escolas não significa ter equidade. E, principalmente, qual que é a proposta? Que esse tipo de ferramenta, maker, robótica, programação, deve ser levada para as escolas com maiores carências, materiais, maiores carências. Inclusive, vamos pensar hoje, nós estamos ranqueando constantemente as escolas, buscar as escolas que estão lá na base da pirâmide. Eu acho que é ali que é o lugar certo, hoje, para trabalhar com tecnologias, nesse panorama, evidentemente, de falta de recursos para toda uma rede educacional. Bom, o que é, basicamente, o discurso que pega na educação, na educação, tecnologias na educação? Essa aqui é uma matéria que saiu agora, foi em março, considero que está no Wall Street Journal, mas, principalmente, num mercado americano, e na forma que nós estamos trazendo aquela proposta de Fab Labs, pega. Alguém teve a oportunidade, já, de olhar um material promocional de um Fab Lab, onde fala de nova revolução industrial, daí começa com nova revolução industrial, e, olha, essa aqui é a democratização da invenção, onde todas as pessoas vão fazer os seus produtos. Então, ali já se mostra claramente qual que é essa proposta. Esse não é um pensamento mau, não é um pensamento que as pessoas estão dizendo, olha, aqui eu venho para fazer produtos. Mas é toda uma ideologia que traz a proposta, em que leva a mostrar o seguinte, olha, nós estamos aqui fazendo algo para que a pessoa tenha uma presença em um mercado, ela não vai contestar esse mercado, ela não vai, talvez, ter condições de compreender totalmente como que funciona e como que seria essa agenda subversiva nesse mercado, mas é para fazer produtos. Isso, quase todo o Fab Lab, da maneira que ele estava vindo do MIT, ele já vinha com esse discurso. E o que que se... Da onde que vem essa ideia aqui? É muito da ideologia californiana, a ideologia do Vale do Silício. Inclusive, existe um professor da Unicamp, que é o professor Rafael Evangelista, que ele tem uma crítica muito forte à ideologia do Vale do Silício. E, depois que eu voltei no Vale do Silício, eu vi que eles também têm. Então, existe muito mais aquela imagem pública do que representa o Vale do Silício do que realmente eles estão fazendo lá. Porque o Vale do Silício, principalmente essas empresas que estão lá, são conscientes mesmo e eles estão fazendo o trabalho de espalhar as tecnologias que eles estão produzindo pelo mundo inteiro. Mas o que que pega em discurso de educação? Olha, a última linha ali. Como que eu vou preparar uma criança para a próxima empresa bilionária? E não vamos culpar os pais e mães por desejarem isso das crianças. Mas, então, existe muita ideia de que trazer informática, trazer programação para a escola vai preparar a criança para uma carreira que vai pagar bem ou para construir uma empresa ou para você ser o próximo Mark Zuckerberg. Aquela era uma matéria do Wall Street Journal. Agora, nós podemos considerar que é um jornal, é um veículo de imprensa de grande capital. Mas essa aqui é uma matéria da Gazeta do Povo, de 2014, ali em Curitiba. Então, é da praça. Esta. Também falando sobre tecnologias educacionais. Começa com as obviedades. A tecnologia está presente e está todo mundo conectado no mundo virtual. E lutar contra a presença da tecnologia não é visto como opção. Se nós formos olhar isso aqui, que foi escrito em 2014, já existia texto em 1970 falando a mesma coisa. Esse dia, a revista Nova Escola publicou uma capa de 1980, alguma coisa. Olha, o que fazer agora que tem computador na sala dela? Então, nós estamos, assim, já há algumas décadas discutindo esses assuntos. E, principalmente, ali o que mais incomoda é os professores crescerem em outros tempos. E o professor precisa de treinamento. É sempre a ideia. E esse tipo de pensamento é o que está guiando hoje projetos de tecnologia educacional em larga escala no poder público. sobre falar sobre crianças que não são hackers. Evidentemente que isso aqui é uma figurativa, é uma pesquisa sobre imagem de hacker no Google. São essas imagens que nós temos. Então, também são as imagens popularizadas. Mas, tentando demonstrar que se existe uma imagem popularizada, e a partir do momento que se acredita que as crianças são hackers, em algum momento essa ação vai ser feita. E crianças reais são assim. Eu acho que todo mundo que trabalha em escolas tem essa oportunidade de saber. O que nós temos aqui? Isso aqui é um laboratório de uma escola rural. Como vocês podem ver, ele é um laboratório desestruturado, desestruturado nesse bom sentido, ou seja, não é que é um laboratório em linha. Os computadores estão ali livremente dispostos para que as crianças usem. mas, de fato, existem ali 18 computadores, alguns estão com defeito, sempre tem algum com defeito, e em alguns momentos tem 40 crianças. Então, acaba com esse tipo, com aquele tipo de imagem ali da foto da direita acima. As dinâmicas são diferentes de acreditar, por exemplo, que as crianças vão simplesmente com o laboratório de robótica aprender a trabalhar da robótica sem esses recursos. Mas, a parte interessante, principalmente que a robótica propiciona, os trabalhos com robótica propicionam naquela época, é desmontar, é tentar abrir tecnologias, tentar compreender que existe algo mais além daquilo que está simplesmente montado e entregue. Ali em cima tem a versão 3 da Google Board, e na tela já aparece um superlogo, que é o superlogo da Unicamp, ainda uma versão que até, desde que o professor Valente, eu acho que ele se aposentou da Unicamp, ela já não teve mais, não teve uma nova versão, mas hoje está trabalhando com Scratch, Raspberry Pi, essas são as novas versões. E, principalmente, a montagem mais livre de trabalhos pelas crianças. E, essa era a primeira experiência mesmo que eu queria trazer, que era a experiência em uma rede pública municipal. Existe outra também, que foi a experiência do governo do estado do Paraná, que foi o... Ela aconteceu dentro do âmbito do programa Software Livre Paraná. Eu imagino, alguém aqui já conheceu, participou desse programa. Ele nasceu, acho que, pelo Marcos Manzoni, Manzoni, Manzuin, que era aqui do Rio Grande do Sul, foi o presidente da Celepar no Paraná, e depois, nos últimos anos, eu sabia que estava no CERPRO, em Brasília. Mas, a ideia era muito simples, era trazer software livre para todo o governo do Paraná. Isso foi durante o governo Roberto Requião, que foi de 2002 a 2010. Tá. Onde que é essa ideia, eu não vou chamar de ideologia, mas a ideia, essa proposta de trazer software livre para todo o governo do estado, o que aconteceu na educação. Existiam festivais de arte, iniciou como o Festival de Artes, que era o FERA, Festival de Artes da Rede Pública, tanto que a própria sigla já era, ela não representava o título do festival, e depois foi para o Consciência, que era trazer ciências. Mas, com o andar desses dois projetos, virou FERA Consciência. Era Artes, Festival de Artes da Rede Pública, e Consciência. Mas, o que a Secretaria de Estado da Educação do Paraná fez naquela época? Trouxe para diversos núcleos regionais, começou com quatro eventos anuais, foi para oito, depois foi para doze, até que, quando estava no pico, eram mais de 30 eventos por ano. Ou seja, praticamente, a cada semana letiva, conseguia se reunir dentro de uma cidade polo, mais de duas mil crianças, para tratar uma série de atividades que vão de circo, música, robótica, programação, pintura, ecologia, agricultura. Então, muitos trabalhos em um ambiente aberto, normalmente eram em parques de exposição. E quem eram as pessoas que iam ao contato dessas crianças e mesmo dos docentes? Não eram pessoas do quadro permanente do Estado. Existiam artistas de rua, muito pessoal do circo, evidentemente que o pessoal das artes também estava bastante inserido nesse processo, e eu e mais alguns colegas da área de informática. E isso foi muito importante, essa abertura. Eu acho que a filosofia livre que foi implantada naquela época, que foi praticada pelo governo do Estado, permitia trazer ao contato da educação outras propostas de vida, outras propostas profissionais, outras propostas acadêmicas, que não são tradicionais da área de educação. Fazendo hoje uma analogia, uma comparação com o que acontece numa universidade americana, como Stanford, no caso, esse processo se dá muito mais naturalmente naquele ambiente do que no nosso ambiente brasileiro. Muitas vezes, eu acho que o pessoal da informática tem muito essa dificuldade também de ser escutado por quem é da educação. E como também nós temos, evidentemente, a mesma dificuldade em escutar quem é de um campo diferente. E essas fronteiras de conhecimento, elas devem estar bem mais borradas do que o nosso pensamento disciplinar. Nós somos ensinados assim na escola. A nossa escola, ela foi muito boa em nos classificar e nos separar em grupos. E hoje o nosso trabalho é de borrar essas fronteiras entre disciplinas e tentar colocar várias pessoas de uma forma aqui, que é uma palavra que... Eu fiquei seis meses sem escutar essa palavra nos Estados Unidos, que era interdisciplinar. Por exemplo, o meu programa de mestrado e doutorado é interdisciplinar. Quase toda apresentação que nós vamos, nós começamos a apresentar, dizendo, olha, nós somos um programa interdisciplinar. Pelo menos lá a coisa já é tão natural, o interdisciplinar, a ponto de ontem eu ter conversado em São Paulo com uma pedagoga que fez o doutorado de sanduíche na escola de medicina. E ela estava trabalhando com tecnologia educacional. Trabalhando com dispositivos para que alunos e alunas de medicina pudessem praticar melhor o que era necessário. Então, eu acho que a própria palavra interdisciplinar, hoje, quando nós colocamos isso como uma bandeira, você já está separando, olha, quem é interdisciplinar e quem não é. Então, essa ideia deveria estar muito mais no âmago da essência da nossa academia do que como um objetivo simplesmente que a CAPES ou CNPq nos coloca. Esse aqui também são, eram ambientes livres, como pode ver, ali tinha grama, nós conseguimos trabalhar com robótica em ambientes muito abertos e até abertos à comunidade, uma participação geral da comunidade para estudar esses assuntos. Bom, mas essa palestra era muito mais para falar de quais foram os problemas, o que aconteceu com essas iniciativas, que eram iniciativas de larga escala, ou seja, elas mexiam com redes, com uma rede municipal e com uma rede estadual, porque eu imagino que todos nós que estamos trabalhando com tecnologia informática, nós queremos sair dos projetos, piloto do projeto onde nós vamos chamar 10 alunos e nós queremos 10 mil, 100 mil, 1 milhão de alunos. E alunas. Nós queremos, assim, que essas propostas se tornem propostas viáveis para redes inteiras de ensino. Bom, o primeiro problema é a falta de suporte da equipe pedagógica. Isso nos dois casos. Existia, assim, uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que eram oficialmente responsáveis por criar políticas educacionais, por avaliar políticas educacionais, existia uma dificuldade muito grande de conversar com pessoas de fora, consideradas fora do mundo educacional. Então, o que eu diria para todo mundo hoje que se envolve com informática ou computação, o nome que eu preferi, e gosta de educação. Comece a criar interlocução com educadores. Como que vai se criar essa interlocução? Primeiro, evidentemente, com a prática nas escolas e, segundo, com leituras. Nós estamos aqui numa sala Paulo Freire. Paulo Freire deveria ser lido nos cursos de ciência da computação. Até buscando uma ideia de tecnologia nacional, de como nós vamos começar a pensar as coisas com as nossas cabeças. Eu acho que, a partir do momento que nós tenhamos contato com essas leituras e com essas práticas em escolas, nós vamos começar a criar as interlocuções. Porque, muitas vezes, nós estamos, talvez, esperando que a docência nos compreenda, a equipe pedagógica, as pessoas que trabalham em escola, do que os cursos de computação, de uma forma geral, estão tentando entender o que é o mundo pedagógico. E, principalmente, quando nós vamos trabalhar com tecnologias na escola, outros projetos acabam disputando a atenção. Isso daqui é pedagógica, da direção. Primeiro, avaliações nacionais. A época desse projeto começou a provinha Brasil. Então, estava uma transição entre o regime seriado e o regime anual. se colocou o seguinte, olha, vai ter robótica na terceira série. Na segunda. Porque a terceira faz a provinha Brasil. A quarta, o pessoal já está saindo da rede, e mesmo vai lá para o Estado. Era esse o termo, sair do município, vai lá para o Estado. Então, já não tem mais tempo, como é o último ano, não tem como fazer projetos. No primeiro ano, não é alfabetizado. Então, você coloca, olha, como eu tenho uma prova nacional, que é importante, e ela classifica o município. Qualquer prova, classifica a escola. Algumas escolas, hoje, pagam bônus para quando a escola fica acima de uma determinada média. Então, projetos de tecnologia, os projetos subversivos, eles acabam disputando espaço com avaliações, com avaliações nacionais. Isso é um problema. Outro problema, também, é a educação empreendedora do SEBRAE. Vários pontos, no Paraná inteiro, você tinha a proposta de robótica, de computação, e tinha a proposta do SEBRAE, que era a educação empreendedora. Em que, essa ideia, também, de informática e computação como empreendedorismo, inovação como empreendedorismo, as pessoas dizem, não, mas eu já tenho educação empreendedora, por que eu vou, também, colocar informática, se isso já está dentro, empreendedorismo? E são coisas totalmente diferentes. Mas, então, eu acho que, quando for trabalhar com escola pública, tenha em mente que vão encontrar vários projetos acontecendo. Vai ter o PROERDE, da Polícia Militar, vai ter o projeto de esporte. A escola está lá, e ela é um receptáculo, ela é um receptáculo ideal para todo mundo que tem uma ideia no governo, seja para a segurança pública, para o esporte, para a inovação, para a tecnologia, que é levar isso para a escola. Então, projetos mesmo de tecnologias educacionais disputam espaço com esses projetos. E o próprio termo Tecnologias da Informação e Comunicação, o TIC, ele acaba também por limitar o entendimento das tecnologias na escola. O que tem acontecido no Proinfo, basicamente? O Proinfo, ele se anuncia como um programa de tecnologia da informação e comunicação, a lei que cria que o Proinfo vem já de 1997, mas houve uma reformulação em 2006. O decreto presidencial que reformula o programa utiliza o termo. É para fomentar, para praticar tecnologia da informação e comunicação. Informação e comunicação são uma canaleta de tecnologias. Ela, por exemplo, já exclui a automação que a robótica nos traz. Ela exclui essa nova proposta maker que é colocada hoje. E esses termos importam. Nós temos que discutir os termos porque realmente eles importam. Se você, em treinamentos, na comunicação, você fala em tecnologia de informação e comunicação, o teu pensamento vai ficar ligado em informar e comunicar. Informar e comunicar é o quadro branco ou quadro negro já fazem isso bem. Então, nós ainda não estamos implementando esse potencial total que a tecnologia nos dá. Depois, os eventos e workshops. Isso é um problema hoje para a escola porque, se você vai trabalhar numa rede, vamos supor lá 20, 40, ou naqueles eventos do governo do estado, há uma necessidade de mostrar resultado. E, como você não pode levar a escola inteira com os resultados, e trabalho de crianças com robótica tem aquele trabalho que visualmente as pessoas consideram bonito e aqueles que visualmente as pessoas consideram que não ficou adequado. Mas, muitas vezes, o processo, o processo foi mais rico, foi mais, ele foi um alimento educacional melhor naquele trabalho que não deu certo. Só que, você não vai levar para o evento e para o workshop um trabalho que não deu certo porque, basicamente, as pessoas estão esperando os recursos para aquele projeto. Então, uma direção da escola não vai buscar aquele projeto que as crianças mais se empenharam e, ao final, elas não chegaram ao resultado que elas desejavam, até porque, possivelmente, era até um projeto mais ambicioso, mas se levam muito mais para o workshop aqueles projetos mais bonitos, mais coloridos, e ele não demonstra todo o potencial de construção de conhecimento como processo. e o próprio evento ou workshop coloca praticamente uma data final. Até é bom que o evento ocorra lá no final do ano, mas se ele acontecer em setembro, quer dizer que uma oficina de robótica, o laboratório vai trabalhar fortemente até a data do evento e depois ele entra já em um período mais de descanso. Então, isso é algo que também, quando nós estamos pensando em trabalhar com escolas, verificar bem qual que é a oportunidade e o que quer se mostrar nesses eventos e workshops. todos aqueles mitos que nós falamos acabam atingindo o professor e principalmente professoras. Eu sempre vejo que, pelo menos na minha experiência quando trabalhei com cursos com docentes, mais de 90% do público é de professoras. Então, nós já temos que notar o seguinte, mulheres são naturalmente excluídas da nossa cidade da computação. Então, existe toda mensagem, o pessoal que estuda gênero fala muito bem, já desde que tem lá a menina e o menino, você começa a excluir mulheres da computação. E depois, quando chega para dar aula, quem vai dar aula, quem vai trabalhar com computadores, quem vai trabalhar com robótica são mulheres. Então, nós estamos pegando aquele grupo que nós, enquanto sociedade, excluímos da computação estamos dando a responsabilidade de dar o primeiro letramento, as primeiras experiências para outras crianças que não têm acesso a essas tecnologias. Basicamente, nós temos um grupo de crianças que, por condições socioeconômicas, potencialmente são excluídos desse mundo, apesar de terem nascido nos anos 2000, serem a geração W, qualquer nome que se dê nessa geração, são pessoas que não têm acesso a essas tecnologias. e nós estamos pegando aquele grupo que a sociedade excluiu da computação que são as mulheres e colocando para dar aula. Isso causa uma falta de convencimento da própria docência que ela tem condições de trabalhar isso. Muito por aqueles mitos que a criança sabe mais, que o docente é de outro tempo. e esse é o ponto. Então, mas onde vai se trabalhar esse ponto? É lá nos cursos de licenciatura, é no curso de pedagogia. É ali que se começar a trazer essas questões e principalmente se aproximar hoje do movimento feminista na computação, acho que ele tem muito a dizer hoje mesmo para a educação e até para a computação de uma forma geral. E o principal problema de todos não é um problema, mas é um fato, são os novos governos. a partir do momento que você tem um projeto, que é o caso do governo do Paraná, que era o caso lá da prefeitura de Guarapuava, chega a eleição, está virando um costume, sempre a oposição assume, assumiu a oposição, é o caso do Paraná. Saiu do software livre Paraná em dois meses de um novo governo, que eu não vou falar o nome, mas começa com better, termina com rixa. simplesmente em dois meses se fez um acordo com a Microsoft com o seguinte discurso, nós estamos trazendo este software que é ponta no mundo porque é de graça para a educação. Então você consegue acabar com um trabalho que já estava acontecendo há seis, há sete anos, simplesmente numa mudança de turma de governo, você acaba com esses projetos, muda totalmente a filosofia de ensino e esses projetos acabam da noite para o dia. Existe um debate que, olha, a escola tem que ser apropriada dessas tecnologias, ela tem que fazer, é a responsabilidade da escola, mas não dá para a gente culpar a escola por o governo ter mudado a proposta educacional. Porque a partir do momento que eu saio do software livre e passo para um ambiente educacional Microsoft, ou Google, ou qualquer outra coisa, deixa de vir recursos para aquele projeto que tinha como proposta uma liberdade maior. Bom, quais são as propostas? Isso é o que eu tenho dedicado à pesquisa, tenho dedicado ao doutorado e mesmo a palestras, conversas. Nós temos que sair, eliminar o termo TIC, tecnologia da informação e comunicação. E, simplesmente, vamos trabalhar tecnologias na escola. isso tem sido incorporado de uma forma geral agora na nova base nacional comum. Mas, aconteceu uma coisa que eu me preocupei muito. Eu conversei pessoalmente com o líder da área de ciências da base nacional comum em Stanford. Primeiro, o que me preocupa? A pessoa ter ido lá para Stanford para conhecer melhores práticas, sendo que nós temos aqui no Brasil mesmo identificado pela mesma universidade de Stanford. Nós temos ótimas práticas educacionais. Cito, governo do Ceará e prefeitura de Sobral. Ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente e a crítica do professor Martin Carnoy, que é americano, é por que a academia brasileira não vai estudar o Ceará e não vai estudar a prefeitura de Sobral. Eu sou de uma universidade de Curitiba e, simplesmente, nunca tinha ouvido falar do que estava acontecendo lá. mas, tal, o que me preocupa? Essa pessoa que é uma das responsáveis pela base nacional comum, principalmente na área de ciência e suas tecnologias, simplesmente não acredita em computação como algo importante para que a pessoa pratique, aprenda, propice de ciência. Coloque-se, simplesmente, porque qual a ideia que ela tem? Que é uma ferramenta. Deu o exemplo que foi dado anteriormente. É um martelo. O que nós possuímos... Ou seja, isso é preocupante mesmo hoje, pensando em base nacional comum, que tenta trazer o termo tecnologias. Ela traz todos os conhecimentos e suas tecnologias. Ainda essa ideia não está sedimentada em quem está fazendo essa base nacional comum. A ideia de equidade também, mas uma equidade aqui e uma discriminação positiva. Para onde... Eu acho que para cada pessoa aqui que um dia for trabalhar no ensino público, faça essa proposta. No Paraná, nós temos muito isso. Qualquer projeto inovador vai para o Colégio Estadual do Paraná. O Colégio Estadual do Paraná é muito próximo do Palácio do Governo, vem as missões internacionais, tira um foto e diz, olha, essa aqui é a educação pública no Paraná. Tem planetário, museu, é um colégio extremamente bem dotado de infraestrutura. Mas não, tenta inverter essa ordem. Busca aquela escola que tem a menor avaliação, comece a trabalhar por lá. Eu acho que isso também é uma mudança de ideia. Para todo mundo, quem é gestor público, quem vai ter essa interação com gestores públicos, seria muito bom levar essa proposta. Vamos trabalhar naqueles que estão, não vou usar essa palavra, mas que estão lá no ranqueamento nacional de escolas que estão nas notas mais baixas. O empoderamento das professoras e dos professores, evidentemente, que não é algo que nós vamos chegar assim e dizer, olha, a partir de hoje nós vamos empoderar docentes. Isso já é uma mensagem social total, como eu disse. Ensino fundamental, principalmente, quando nós vamos trabalhar, quando nós vamos trabalhar, normalmente, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com professoras e com aquela ideia mesmo. Olha, nós estamos, nós estamos, enquanto sociedade, excluindo mulheres da computação e isso há muitas décadas. Então, não é um problema que nós vamos resolver agora, mas nós temos que estar muito conscientes disso. E depois, o Open Harder, o Open Access, foi uma outra questão que existia o portal educacional desses lugares que eu falei. Hoje, não existe mais portal educacional no sentido que cada trabalho possa ser divulgado dentro de um portal livre. Isso, eu acho também muito importante. E, só para terminar, a nova versão da Google Board, que é a placa de robótica livre, que foi criada pelo professor Paulo Bickstein, ainda na USP, no início da década passada, está na versão 5, está lá na Google Board.org. e, principalmente, entender, principalmente, foi, essa é uma, é um, é um, é um, é um depoimento pessoal mesmo. O que que era tecnologia educacional em todos os campos que nós estamos, nós estamos trabalhando? Na Torre de Marfim, que é a academia, hoje, nós temos uma visão de tecnologias educacionais. Então, que era o meu caso. Hoje, eu saio do doutorado, ano que vem. eu tenho que ter consciência que essa é uma visão acadêmica de tecnologias educacionais. E, depois, existe um, existe uma visão que você vai ter num sistema educacional real, que eu falo mesmo, um sistema que lá, que todo dia a escola tem que, ela tem que estar lá para os seus alunos, que foi o caso da Prefeitura do Guarapuava, e uma agenda política que era o governo do Paraná, quando ele implantava a ideia do Paraná com o software livre. Pode ir para o próximo? Por favor. Bom, eu fico à disposição para perguntas. O que eu vou perguntar, talvez não tenha uma relação tão direta que você apresentasse, mas, talvez, você tenha uma informação para nos dar. Como é que ficou o projeto do computador por um laptop por aluno, que tinha um bastante, como é que eu vou dizer, uma promessa muito grande para a educação escolar, distribuição de laptops, projetos de software livre, hardware livre, em cima dessa plataforma. Você tem alguma notícia ou uma informação sobre o que aconteceu com esse projeto? Como é que evoluiu? Bom, ele tem um debate acadêmico ocorrendo mesmo no computador por aluno e os laboratórios de construção digital. O laboratório de construção digital nessa, os Fab Labs e agora o Fab Learning também, que vem de Stanford, ele não necessita de um computador por aluno. o que que tem que ser colocado assim como hoje é disponibilizar um espaço. Esse espaço vai ter os computadores, esse espaço vai ter os equipamentos lá de prototipação, impressora 3D, cortadora laser. Mas o próprio, a experiência que eu tive hoje, eu tive até agora conversando recentemente com governos e com pessoas que estão pensando esses projetos no governo, é abandonar um computador por aluno, porque está começando a se assumir que as crianças estão carregando computadores no bolso, que seriam os smartphones. Então é por isso que nós começamos a olhar os editais, os editais públicos, os editais, mesa de fundações, tentando investir em aplicativos. Começou um computador por aluno, foi para um tablet por aluno e hoje nós estamos tentando, vamos colocar vários aplicativos por alunos. eu não tenho dados de pesquisa hoje para dizer se efetivamente todas as crianças têm smartphone. Eu, assim, tendo a dizer que não, mas talvez exista um grande número. Mas, olhando, olhando a questão de financiamento, a questão do que que os governos e mesmo entidades privadas, hoje, fundações privadas, mesmo que trabalham em tecnologias educacionais, eles começaram para financiar aplicativos com a ideia do seguinte, o poder público não vai mais precisar investir em hardware, porque o hardware você tinha o problema de aquisição e de manutenção, um computador por aluno teve esse problema, também teve esse problema, então vamos investir em aplicativos e as pessoas vão fazer o download desse aplicativo ou no computador ou no seu smartphone. Então, o mais recente mesmo é isso. E, principalmente, na academia, pensando na academia americana, existe esse debate entre lá o Media Lab do MIT e o Center of Bits e Atomos, que é o CBA do professor Neil Gershonfeld, que é a proposta do Fab Lab, que ele diz, olha, não precisa de um computador por aluno. Um computador por aluno vem lá do PAPERT mesmo, já na década, final da década 60, início da década de 70. Mas esse debate está colocado, mas o que eu estou vendo é que o investimento hoje está indo para a produção de aplicativos, assumindo que as pessoas vão ter um dispositivo no bolso. Então, nós vamos ver o que vai acontecer ainda. Eu quero perguntar nesse caso, de ficar tão dependente do investimento público, por exemplo, da academia americana, de ter mais, de uma pessoa para outras empresas, para comentar que sejam equipadas, caso da academia e de outras escolas, para não ficar dependente de tanto que o governo vai trazer para as empresas, para a tecnologia crescer, de verdade, para junto da escola, para treinar as pessoas no mercado, para incluírem o que eu falo. é uma possibilidade, mas eu vou trazer um dado entre... Stanford é uma universidade particular, que ela é particular, mas não tem dono, ela é comunitária. Mas 80% do recurso para pesquisa em Stanford é público. Vem da indústria militar, evidentemente, vem da indústria médica e farmacêutica. mas daí tem a UC, que é a Universidade da Califórnia, tem várias, pega a Universidade de Berkeley, que também está lá no topo, entre as melhores do mundo, ela tem mais recurso privado do que Stanford. Isso é uma dicotomia, eles discutem muito isso. Mas, principalmente, eu acho que aqui, vamos trazer, eu quero trazer o tema para esta sala, sala Paulo Freire. Evidentemente que o Paulo Freire, como um grande pensador, ele tem uma mensagem diferente para cada um de nós, dependendo do que nós estamos fazendo. Mas, eu acho que o que o Paulo Freire diz, basicamente, olha o seguinte, vamos nós, aqui, enquanto brasileiros, resolver as nossas situações, produzir as nossas tecnologias. E deixar essa dependência que nós temos, muitas vezes, até uma dependência ideológica de coisas que são de fora. Como que isso se materializa? As universidades, hoje, cortando os seus projetos de educação à distância, ou de interação, de relação entre docentes e alunos virtual, para implantar tecnologia Google. Então, ou seja, existe uma série de grupos de pesquisa no Brasil, que estavam trabalhando com educação à distância, que estavam trabalhando com produção de texto, com análise desses resultados, e simplesmente chega-se, olha, vamos entrar no movimento de mundialização total, e vamos deixar de fazer as nossas coisas. E a questão das empresas investirem na universidade, brasileira, eu acho bem complicado, porque nós não temos mais empresas. De uma forma geral, assim, ontem eu estava em São Paulo, ontem eu estava vindo para cá, eu entrei no avião que é Latam. Latam foi comprada por uma empresa chilena. ou seja, nós não temos mais, nós não temos uma empresa nacional da aviação, que só sobrou a Gol, a Avianca e a Azul também não são daqui. Curitiba, nós tínhamos Matelhão, nós tínhamos uma série de coisas que poderiam investir na universidade, não, já foram comprados. Então, é muito mais um projeto nacional mesmo, assim, do que nós queremos enquanto sociedade, qual é o papel que nós queremos para o Brasil, para o Brasil, da nossa academia, porque é isso que está faltando para o Brasil, discutir para que serve a nossa universidade. Se ela é mesmo para fomentar, fomentar uma inserção maior no Brasil entre os países ditos de primeiro mundo, ou nós queremos fazer as nossas soluções. Eu acho que o software livre, ele é também muito uma mensagem, olha, vamos compartilhar o conhecimento e vamos crescer juntos. Eu acho que essa é a questão do investimento privado em universidade, nem lá acontece. São projetos muito rápidos, ele tem que estar no mercado muito cedo. E os números mostram que o investimento mesmo é público para as coisas funcionarem. E acabou o tempo, completamente. Eu fico à disposição, e-mail, durante o evento também, e agradeço pela atenção. e obrigado pela presença. Obrigado.